Música Primeiro-ministro Torma Tandruac, atou sentido condolência da Igreja Católica na família enlutada. Lhe use comunicado imprensa níveis de MN acessa Primeiro-ministro Torma Tandruac representa o governo na minha família, atou sentido condolência da Igreja Católica na família o seu bispo Nian, no mostrará nhe deu-seze baúkau no uma creia da Timor-Leste, tamba senti lá com o Bibi Ata Andiak, bispo Don Basilio do Nascimento, nebefónio vida tomag, serbiona deu-seze baúkau, besitinando a nulo resenlima, a húhusitinando reunidade de Cia, Cia nulo resenhito to agora. Chefe governo nem se sente chocado, triste, não lamentável teves, Há uma notícia tristeza e a média sida quando o Bispo Bocal Dom Basílio do Nascimento não matou. Tão matando a espera que o Bispo Dom Basílio do Nascimento não se tornou a situação, mas não se tornou o plano e não se tornou a escolha. Bispo Bocal Dom Basílio do Nascimento raccou tu isroidade rito nulo recém-ida e o Hospital Nacional Guido Valadares mais ou menos tucu sanulo recém-ida, liu minuto rat nulo recém-lima, a fã evakuou avião ruso-suai município covalima e atucu sanulo roubalo tamba ataque cardíaco. Dom Basílio do Nascimento mori se a sua e covalima e a loron sanulo recém-rat fulanzunho, tina riunida atucia lima nulo, no sainai lulic e a loron do anulo recém-lima fulanzunho, tina riunida atucia hito nulo recém-itu, no simo ordenação episcopal e a loron nem fulanzaneiro, tina riunida atucia si anulo recém-itu, rusi papa san joão paulo segundo. Equipa Cobertura, ZMN.